graças a deus o sol voltou e eu ainda continuo sonhando com a tal da grama que minha mãe prometeu viu galera só pra avisar vocês que ninguém aqui tá tendo acesso a grama não, isso aí é mentira viu a pitúnia fica ali ó esperando um passarinho pra caçar mas ninguém pisa na grama viu eu tô sempre aqui falando o que? reclamando do cabelo né Bob? é porque você não corta? não vou cortar não só tô falando que às vezes ele tá bagunçado você falava de mim né? olha a gente tá gêmeos eu tô com uma espinha aqui e você também eu não tô é uma espinha ai ele ficou com inveja de mim gelosinho não tomar banho faz 5 dias muito frio galera oi gente nesse frio eu não tô tomando banho todo dia não uma coisa que eu vou contar aqui só para a família de gabobeiros teve um dia que eu fiquei nessa semana que eu fiquei dois dias sem tomar banho aquela teve um dia que ela ficou dois dias viu teve uma semana que eu fiquei dois dias aí eu falei é por isso que agora eu entendo a galera que mora lá tipo França 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 onde faz perfume né é isso que eu aprendi viu que lá onde faz perfume porque eles são fedorento aí mentira não é fedorento não meu não dá aqui é muito frio eu tô muito frio vocês não estão tendo ideia que a água que sai da da torneira quando eu lavo minha cara dói literalmente dói essa região aqui ó da cara eu tô ficando com dente sensível sabia? gelado nossa sério? antes eu não tinha isso eu conseguia morder o sorvete assim a inveja eu fiquei com inveja de você aí já era já o dente ficou sensível bicho agora vai escovar o dente já nossa você vai na piscina e você tem que molhar a barriga antes ai que agonia pra você perder o frio tem que molhar o dente antes assim tipo ó gente eu vou aproveitar hoje e vou plantar essa graminha de gato que a gente recebeu eles mandaram até com preço isso daqui ó é a marca do gato pet pira é uma é uma graminha que ela auxilia na eliminação de bolas de pelo eu que que eu penso assim se isso daqui for apenas como que é aquele negócio que passarem come alpiste se isso daqui for alpiste você me sentir enganada porque o quilo do alpiste sai mais barato que 13 reais vamos ver a gente recebeu hein não pode reclamar também não vou ser sincero porque se a galera gostar eles vão querer comprar toda vez que a gente abre a gaveta aqui que eu abri pra pegar a grama né ó os bobão aqui ó tão tudo querendo petisco vem ó como eles ficam vem e aí e aí e aí e aí e amor mostra esse aqui meu sério quero patrocínio em naturalcrisp eu tô brincando não tô brincando não consegue essa eu descobri esse petisco aqui e a petisco a potocó ó ela é louca por ele louca porque isso aqui é pedaço de carne gente que gato gosta não é ressecada ressecada para desidratar ó a loucura a loucura ninguém tá ligando ó que loucura hein galera olha como que é deixa eu mostrar aqui é uns pedacinhos de carne ressecados durinhos custa tipo em 6 reais eu acho que vale a pena se seu gato é fresco não gosta de petiscos tenta esse e é bom que ele é natural e não tem conservante deixa eu ter certeza porque eu tinha lido isso em algum lugar a pipiu gosta desse do drivus não adianta ela sonha com os petiscos então vou dar para ela esse aqui né pipiu você gosta de um de queijo filha tá beleza agora que eles estão comendo vamos fazer o aqui em plantar um pouco sol aqui em nós aproveitar o solzinho gente estão estourados aí mano deixa eu mostrar uma coisa para galera mostra aqui na grama olha o tanto de dessas graminhas bonitinhas que tá nascendo aqui eu ouvi dizer que isso daqui é tipo praga né será que impede a grama crescer eu não sei se essa específica mas tem uma que tem umas umas finas amarelas eu vi a vi rocha falando nos stories e aqui tá nascendo também bastante coisa dessas mas é tão bonitinho essa grama que eu tô morrendo de dó gente será que os gatinhos comem não parece aquela graminha que os gatinhos comem parece ou se vocês quem conhece aí comenta aqui pra gente isso daqui é praga isso eu posso deixar na grama porque tá tão foco meu olha o canto tá tem vários assim tô morrendo de dó de tirar tá tão bonitinho aí onde a gente pode plantar a gente vai plantar amor aqui ó na sombra será que ele precisa de sombra de sol vai bater só que eu preciso de terra não adianta plantar aqui na grama eu acho que tem que ser longe da piscina porque os gatinhos vim comer sabe mas aqui é perto da piscina é aí nesse canto a gente tô muito feliz a gente finalmente vai ter lá falei para vocês várias vocês para vocês várias vezes já segunda-feira que vem a se tornar com a rede vai vir aqui em casa para fazer a tela do muro aí a gente vai ter que fechar a garagem e para eles não conseguirem sair aí finalmente eu vou poder deixar eles aqui a gente vai ter que tampar a piscina né aí eu pecho cada história mas eu acho que a gente vai ter uma manta porque a gente vai aquecer a piscina sim Nossa tem tanta coisa legal por aí a gente vai ter piscina aquecida aguardem vídeos de Bob fazendo natação de manhã quero só ver eu não sei nadar então Gabrielinho vai ter que me ensinar não a gente só tá numa casa com piscina gente porque ele fez questão se você não fazer natação de manhã todo dia eu vou ficar brava porque assim ó eu preferi esse espaço que a gente tem 100% de grama é para fazer o que não muito legal piscina pô não vai fazer um churrasquinho quando acabar a quarentena é você vai fazer um churrasquinho com a galera e aí piscina pô você vai ficar correndo na grama com os amigos ia brincar de vôlei ia brincar de bolinha dá para brincar ainda gente eu vou usar minhas espatulhinhas isso aqui veio num press kit da Visela cara tá para ter uma empresa que manda os melhores press kits do mundo do mundo planeta em não mas a Visela faz uns press kits além de lindos super úteis que eles mandam nos press kits eu uso acredita sim deixa eu ver isso aí isso aí é para é literalmente terra ou é areia pode ser areia também é para mexer e eu gosto que é é pequenininho aí eu vou usar esse garfinho meio que para arrumar a terra aqui ó tava tudo sujo tá vendo aí eu vou deixar meio que aqui para planar até planar planar né é informações técnicas aqui eu não sei se esse barulho esse barulho acho que é isso mesmo ou a planar não não a planar não a galera que não sabe as palavras tem mania de ficar colocando a em tudo a né ó cocô de gato ó gente coisa que eu tô um pouco incomodada é os gatos dos vizinhos vem aqui no nosso quintal para ficar cagando assim né eu acho que eles vão em todos os quintais sabia não sim mas eu não gosto tipo lá na frente de cocô de gato mano é além de catar o cocô dos meus cinco gatos você mora na natureza a natureza cuida disso é isso aí mó se adubo é que cocô de gato faz de pacas você sentiu algum não mas eu quero reclamar deixa eu reclamar olha aqui a cor da terra embaixo que é bom ou ruim isso não sei não mas não faz tanto buraco não pô eu sei só quero entender aqui o que tá acontecendo beleza arrumei a terra arrumou tá bem o plano viu olha como tava mostra ali tava assim ó cheio de planta aí agora tá só terra agora vamos ver se isso aqui é como que funciona em piste ou não a são várias sementes legal deixa eu ver mostra que legal olha eu acho que aqui é o piste talvez tenha clorofila e esse aqui gente eu não tenho ideia parece trigo né será que é trigo deixa eu ver se tá escrito na embalagem permite de três a quatro plantios usa um vaso para babá adiciona em terra boa origem coloca sementes cubra com um centímetro de terra peneirada então vou fazer um buraco e aí tipo aqui ó peneirei a terra já entendeu ó isso aqui é a terra peneirada isso aí a natureza se encarrega né mó não permite que a terra fique encharcada pra babá coloca no sol nossa eles não falam do que que é deve ser uma mistura manter a terra úmida e depois de 10 a 15 dias como tem semente de aveia e milheto aveia aveia é acho que é isso aqui ó aveia legal então primeiro eu vou você quer fazer amor não não faz aí primeiro eu vou fazer um buraco aqui assim ó e aqui olha aqui uma pedra tirar beleza mas um buracão assim eu vou jogar bastante a luz até ponte tudo que a gente não não eu vejo comentários é não hoje eu sei a galera vai falar gabi plantou errado mas eu gosto dessa interação a gente vai ter que voltar aqui para ver né depois a gente vai voltar no outro vídeo oi gente só para avisar vocês que a gente está planejando da bob largados pra vocês não perdem por esperar eu tô tão ansiosa é vai ser super legal vou até compartilhar com vocês a gente quer fazer uns teasers que assim a gente tá planejando os episódios né para ficar uma coisa bem diferente aqui no canal e aí a gente quer fazer uns teasers para deixar vocês mais ansiosos para deixar você já cobriu cobrir você quer saber eu vou plantar nossa senhora calma eu vou plantando espalhado porque ele vai acabar brotando isso aqui não é não espalha muito não vai que carregar essas plantas aqui não morse aqui é tri é a ver o que que vai acontecer os gatos vão comer aí a gente chega os gatos do vizinho vai ter comido tudo né aí eu vou ficar brava queria tem uma gatinha aqui no condomínio que ela é coisa mais fofa ela fica andando sem coleira ontem tava mar frio né a gente já mostrou ela aqui não entanto eu quero fazer um vídeo indo atrás dos gatos condomínio para galera ver bom gente é isso eu joguei na terra e a natureza se encarrega de fazer pegar um pouco né mora a terra tá úmida eu vou deixar e aí se eu ver que tá seca régua sobra um pouquinho vamos ver se der errado isso aqui a gente faz no vaso né não tem que dar errado vocês acham que pode der errado gente eu acho que não sei que aí o semente brotou entendeu a natureza é verdade aqui que nem essa aqui não e saiu nova aqui a gente outra ó você não pede bananeira olha a força disso ele levantou a grama cara olha isso aqui sim olha amor vai nascer e aí será que a gente tirar não sei por causa do negócio aqui da piscina será que ele regaça não sei tem que falar com jardineiro tem e ó tá nascendo outro que também levantou a grama amor outro são três eu tô chocada a pessoa tá chocada no chocada eu tô chocada mesmo porque aqui tinha uma bananeira e eu acho que a raiz ficou alguma coisa ficou e simplesmente brotou olha que um bichinho morto aqui a gente pode encerrar ele serve de adubo quando eu era criança eu fazia enterro pra abelha essas coisas fazia eu gostava de fazer ter que ter o bichinho mas o que você achava morto né claro né eu não matava o único bicho que eu matava era barata vai matar barata matei mesmo é que não mata barata é que é pessoa enta né não não é não é pessoa enta não é cobra é filma você um pouquinho falando falando interessante amei essa banana aqui a gente continue no canal assistindo os vídeos aí ó gente volta para mostrar para vocês que deu com a nossa graminha de gatos a gente pra ver com a nossa graminha de gatos aí e hoje began um pouco até mais